A Casa do Sertanejo em Caipó completa 34 anos, em clima de muita festa. Olha gente, isso aqui é 34 anos da Casa do Sertanejo, viu? Já que você tem a liga, eu sou aqui, meu amigo ele, pelo convite. Obrigado pelo carinho, esse aniversário maravilhoso. Essa loja tem muita história pra contar, viu? Há 34 anos fazendo um grupo tão feliz. Essa é diferente, viu? A festa com nossos clientes e amigos aconteceu em nossa loja, na Olegário Vale, no centro da cidade. Quem compra há muito tempo na Casa do Sertanejo em Caipó, sabe o que estamos falando. 34 anos da Casa do Sertanejo, o Pedro Carneiro é de Barra de Santana. Jucuruto Pedro, há quanto tempo compra aqui? Rapaz, mais de 20 anos que eu compro aqui. Mais de 20 anos? Mais, mais. 20 anos, e aí, por que o senhor escolheu comprar aqui na Casa do Sertanejo? Não, eu comecei a comprar aqui, aí deu certo, e até hoje eu venho dando certo, né? Tem preço? Tem preço, bom atendimento, espreguei muito bom, conheço o túnel há muito tempo, daqui é irmão do túnel daqui, aí por isso eu fiquei frequentando aqui. Tá de parabéns à loja pelos 34 anos, né? É, parabéns, parabéns. É só festa? Só festa. Obrigado, Pedro. Obrigado, por nada. Casa do Sertanejo, 34 anos, uma história com você.